Você gosta de ovos? Gosto, principalmente, de uma lanchonete na saída 47, perto de Tuscaloosa. Onde nós dois devemos chegar no começo da manhã. Bom, o que são mais algumas horas quando eu levei esse tempo todo pra perceber que eu posso ter tudo o que eu quero? Então não desliga. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.